Milhares de pessoas protestaram este sábado no centro de Bucarest contra o projeto de lei que pretende obrigar as organizações não-governamentais a registrar-se como organizações financiadas a partir do estrangeiro, caso recebam mais de 23 mil euros por ano provenientes de outros países. O governo declara que se trata de exigir transparência e os opositores da lei denunciam um ataque contra a sociedade civil. Isto afeta toda a gente no país, eles não podem cuspir assim, sobretudo. O que está a acontecer na Hungria não é, ou seja, até certo ponto é democrático, mas quando observamos toda a propaganda no metro e nos autocarros não é inteligente, é um erro. E manipula o povo e os eleitores, é algo que deve ser parado. Este foi o mais recente de uma série de protestos que começaram após a aprovação pelo Parlamento de uma lei que dificulta a atividade da Universidade Centro-Europeia, fundada pelo multimilionário americano de origem húngara, George Soros. Os organizadores do evento convocaram as pessoas a tornar esta manifestação a mais ruidosa de sempre na Hungria. Sem dúvida é mais alegre e descontraída de todas as recentes manifestações contra o governo.